Arbitrando as regras em ordem paranormal RPG Essa parte do capítulo narrador, ela me causou uma coisa assim Hum, gostei disso, hum, gostei disso, hum, gostei disso, gostei disso, hum, gostei No final das contas, gostei Começa falando que a sua função como narrador também é arbitrar as regras Tirando dúvidas de mecânicas existentes E também resolvendo situações de coisas não previstas em regras Entendam que aí não está falando Crie a regra que você quiser e faça o que você bem entender Obviamente o grupo pode alterar a regra que quiser e jogar o jogo como acha mais divertido Mas não é função do narrador fazer isso Alterações da regra tem que ser coisas do grupo inteiro O narrador arbitra aquilo que não está previsto E tira dúvidas usando o que está previsto Tem uma parte que fala que o jogador pode argumentar Mas apenas uma vez, isso como uma regra do jogo Se isso é uma regra do jogo, deveria estar explicado na parte do jogador também Não só do narrador Concordo que não é para ficar um bate-boca de decisão de regra E isso está lá para evitar Mas também, ah, só uma vez você pode argumentar E a decisão final Me dá um pouquinho de um super poder do narrador Que eu não concordo na mesa Mas fala uma coisa que eu concordo muito Que é quando tiver alguma dúvida Você não souber uma resposta exata sobre alguma regra Arbitre sempre a favor do jogador e do personagem dele Isso realmente funciona muito e muda muito o engajamento E o quanto todo mundo se envolve ali no jogo E aí eu queria aproveitar para dizer uma coisa Você como narrador não precisa ser a pessoa que mais conhece das regras na mesa Tudo bem o jogador conhecer mais E tudo bem você se apoiar nele Surgiu a dúvida, não é, ah, é minha obrigação Falar, cara, você conhece as regras O que está nas regras? E eu gosto também de decisões no grupo Gente, eu não sei isso O que vocês acham que é mais legal? Mais justo? Muita gente vai falar Ah, o jogador vai sempre então virar pelão Gente, se isso virar uma cultura da mesa Os jogadores vão realmente fazer o que vai ficar mais legal para a história Se vocês verem eu narrando Bodas de Medo Várias vezes eu pergunto Tá bom, decide você Rola isso? E o jogador pensa É, não rolaria As dicas nessa parte são muito boas Só tome cuidado para não ficar a sensação De que o narrador é o todo poderoso das regras As regras são do grupo Todo mundo pode decidir junto Pode fazer as alterações junto Mas é muito frustrante para os jogadores Quando eles sentem que eles não têm poder nisso E que o narrador decide o que é divertido só para ele E ponto final